Oi gente, aí lê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Stalker da Taryn Fisher. Taryn Fisher fez parte da Tag Inéditos de maio de 2018 e ele veio, óbvio, com este marcador, que tem uma frase aqui, eu poderia ser uma versão sua melhorada, sou todas as mulheres, tenho todas dentro de mim, que é uma frase da personagem Figgie Coxbury desse livro. Veio, obviamente, um pôster, esse foi feito pelo Antony Masa, 23 anos, quadrinista paulista, tem a ver ali com a história, ó, tá vendo? A Figgie Coxbury, curtido pela Jolene, são duas personagens do livro, temos aqui um contexto, história sobre autoras, sobre o livro, indicações de músicas, livros que você goste e tal. Fala um pouco sobre transtorno de personalidade paranoide, não vou falar todos os sintomas aqui, mas um deles é guardar rancores de forma persistente, perceber ataques a seu caráter que ninguém mais nota e reagir com raiva, suspeitar de maneira recorrente e justificada de fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual. Enfim, aqui tem uma listinha do transtorno de personalidade, alguns dos sintomas desse transtorno de personalidade paranoide, que é o que a nossa personagem, a Fox... Fox? Figgie Coxbury tem. A Figgie teve um problema de saúde, na verdade não foi um problema de saúde, ela sofreu um aborto e aí isso acabou acarretando problemas no casamento dela. Depois desse aborto, ela começou a ficar obcecada com meninas que poderiam ter sido a filha dela, e aí ela acaba cruzando com o caminho da Jolene, que tem uma filha que teria mais ou menos ali a idade da filha da Figgie Coxbury, e a Figgie começa a perseguir essa família, a família da Jolene, da filha e do marido, de uma forma assim bem gradual e muito louca, e acaba se envolvendo numa coisa muito mais louca ainda. No começo a gente tem aqui a Figgie contando a versão dela, mas depois outros personagens vão começar a contar essa história, e a Figgie persegue essa menina, na verdade, persegue a mãe, mas não de uma forma agressiva. Ela entra na vida dessa família se mudando para a vizinhança ali, se mudando do lado da casa da Jolene, e aí entrando na vida como uma vizinha, que não quer nada e tudo. Aí se dá muito bem com a menina, que cuida dela, cuida da filha da Jolene quando ela precisa, e sabe, assim, amigas de porta, ela vive na casa da Jolene, ela tem intimidades com a Jolene, com o marido, com a filha, enfim, é uma pessoa muito próxima da família, acaba sendo essa coisa assim bem... conto de fadas, né, a princípio. E depois, quando cada personagem vai contando o que se passa na história, que a gente vai percebendo outras coisas, e como as outras pessoas podem ser muito loucas também. A Figgie, pra mim, ela é a mais sincera de todas, ela é a que realmente já chega escancarada, a gente já sabe que ela tá meio afetada por causa do aborto, a gente sabe que ela tá perseguindo a Jolene, apesar dela, às vezes, não perceber muito isso, na maioria das vezes, ela até sabe que ela tá com essa coisa de perseguição, que ela tá querendo imitar, e que, enfim, né, tá ali imitando a Jolene, querendo ser, querendo tomar o lugar da Jolene nessa família, porque ela quer ter essa filha, essa filha era pra ser dela, enfim. Ela é a personagem mais sincera com relação a isso, e depois você vai ouvindo os outros personagens, e você vai ficando, meu Deus do céu! Talvez a Figgie seja a única tratável aí. Mas é um livro muito doido, que tem essa reviravolta, tem coisas que acontecem, que quando a Figgie conta, será que aconteceu? Será que é a imaginação da cabeça dela? A gente não dá tanta credibilidade pra ela, mas depois que os outros personagens corroboram o que ela contou, aí você fica, meu Deus! Que negócio louco! Então, assim, esse livro tá chegando numa sequência de livros da tag, né, na verdade eu li, assim, tudo em ordem, meio descontrolada, mas essa tag inéditos tá vindo com livros muito loucos. Eu terminei de ler a filha do... Como é que chama? Eu terminei de ler recentemente a filha do Rei do Pântano, que também é da tag inéditos, e tá, meu, um bagulho muito louco. Então, assim, é um thriller, tem muito suspense, quando a gente acha que sabe o que vai acontecer na história, a gente tem uma reviravolta que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse livro? E depois, assim, a cada momento é uma novidade diferente, e não tem coisas que vêm do nada, é uma história sendo contada de formas diferentes, por outros personagens que estão vendo a situação de outra forma. Você, meu Deus do céu! Esse livro é muito doido mesmo. Esse livro é muito bom. A gente lê ele muito rápido. É uma coisa muito doida. Eu não sei o que falar mais, só que eu recomendo muitíssimo esse livro. A história dessa mulher da Fig, que perdeu o bebê, teve um aborto, e depois o casamento dela fica muito estranho, ela acaba perseguindo, começando a perseguir essa família, porque ela quer ser a Jolene, ela quer ser aquela mulher que tem um marido lindo, que tem uma filha muito bonitinha, e que é muito boazinha, ela cuida dessa menina, ela passa tempo com essa menina, se aproxima da Jolene, vira melhor amiga, começa a usar quase as mesmas roupas, praticamente ela usa as mesmas roupas, e quer tudo. E de repente, quando outros personagens começam a contar a história, aí o livro começa realmente, você acha que o livro não tinha mais o que render, e ele começa a render mais ainda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu ainda estou me adaptando a gravar vídeos, então talvez, eu não sei, eu sinto que eu não estou contando direito a história do livro, e nem tudo que eu tinha para passar, mas aos pouquinhos a gente vai se readaptando. Deixem sugestões aqui nas mensagens, e é isso, como sempre, agora estou falando, tem um código aqui para você assinar a tag inéditos, ou a tag curadoria, a tag livros, enfim, eu sei que a gente vai ganhar créditos, para utilizar na lojinha da tag, caso você assine, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir, e até o próximo vídeo.